Lohane, você pode apresentar o seu projeto para a equipe, por favor? Agora? Sim. É... Tá tudo bem com você? Tá! Tá tudo ótimo! Não parece? Tô sentindo uma dorzinha aqui na barriga. Eu tenho que fazer isso agora mesmo? Sim, a gente esperou muito por esse momento. Você tem algum desses sintomas? Ao se expor em público, treme, gagueja, desvia o olhar e não consegue falar bem? Então fica aqui comigo que eu vou passar 4 sintomas mais comuns e como você pode diminuir esses sinais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e receber nossos vídeos maravilhosos. Primeiro sinal muito comum são os tremores. Os tremores nas mãos, na voz, nas pernas. E o que devemos fazer? Primeiramente, não segurar nenhum papel ou algum objeto que demonstre esse tremor. Use uma prancheta, um iPad, alguma coisa mais firme. E ao gesticular tenha movimentos firmes também. Não deixe as suas mãos muito soltas porque assim vai aparecer o tremor. Você pode gesticular, parar com uma mão sobre a outra, se movimentar um pouco mais para você fazer essa adrenalina ser metabolizada o mais rápido possível pelo seu organismo. Já o tremor na voz é muito comum porque nós demonstramos ansiedade na nossa voz. Não conseguimos coordenar a voz, fala e respiração. Por isso é importante pausar. Colocar pausas no lugar dos vícios de linguagem. Sabe o é, né, tipo, an. Então coloque pausas e respire. Nas vírgulas, nos pontos, nas conjunções. Além disso, você pode usar uma voz mais firme, mais grave. Porque é comum que a gente descoloque a voz ao ficarmos nervosos. A gente está falando e volta. Coloque uma voz mais firme, mais grave. Assim você vai ter menos tremor na voz. Segundo sinal. Desvio de olhar. É muito comum desviarmos o olhar. Não conseguimos encarar a plateia. E o ideal é que a gente olhe as pessoas um, dois segundos para cada um. Se eu desviar o olhar o tempo todo, eu posso demonstrar insegurança e não passo credibilidade. Por isso, o ideal é que você olhe para as pessoas em cara. E se não conseguir, olhe como se você estivesse olhando no terceiro olho da pessoa, na testa. Assim parecerá que você está olhando no olho e não necessariamente você estará encarando. Outra dica é você olhar para grupos de pessoas quando a plateia é muito grande. Você pode dividir a plateia em quatro e olhar os grupos de pessoas. Para o canto inferior direito, para o canto inferior esquerdo. E sempre encarando. Desviar a olhar, você pode. Desviar dois segundos e voltar a olhar. Desviar dois segundos e voltar a olhar. Não ficar procurando alguma coisa no seu pensamento e olhando para cima o tempo todo. Terceiro sinal, hesitações na fala. É muito comum termos hesitações, gaguejarmos, falar e repetir alguns fonemas, algumas sílabas, utilizar vícios de linguagem. Para isso, você deve articular bem as palavras, usar as pausas no lugar dos vícios de linguagem, como eu falei, e respirar pela boca e nariz ao mesmo tempo. Só o nariz não dá conta. A gente precisa respirar durante a fala, pela boca e nariz ao mesmo tempo. Um bom exercício é leitura em voz alta. Pegue um texto, coloque barras nos pontos, nas vírgulas, nas conjunções, e vai parando para respirar nessas pausas. Assim, você vai trabalhar a coordenação fono-pneumo-articulatória. Quarto sinal muito comum, movimentos inconscientes. A gente não percebe que fica passando a mão no cabelo o tempo todo, se alisando, se coçando, pegando na barba. Cuidado, cuidado. Mantenha uma postura firme, com uma gesticulação adequada. Por mais que por dentro você esteja ardendo, com o coração acelerado, as pessoas não percebem tanto assim. Então, mantenha uma postura ereta. Evite colocar a mão no rosto, no cabelo. Assim, você passará muito mais credibilidade. E você, tem algum desses quatro sinais? Já consegue regular suas emoções? Não consegue? Comente aqui e compartilhe esse vídeo. E você, tem algum desses quatro sinais? Legenda Adriana Zanotto